Os moradores do Parque Brasil 3 estão enfrentando dificuldades com o acesso da rua Doutora Maria da Luz. A rua foi pavimentada no ano passado e para isso foi rebaixada. A obra vem provocando o acúmulo de água, da chuva e de esgotos, que não tem para onde escoar. Reivindicações já foram enviadas para a SDU Norte. Sim, a gente inclusive, alguns dias atrás, a gente já trouxe o superintendente da SDU Centro Norte aqui no local. Fizemos algumas reivindicações a ele e até o momento ainda não tivemos nenhum retorno. Nem por parte da SDU, nem por parte da engenharia da SDU, nem de ninguém, tivemos ainda um retorno. Então nós estamos aqui à mercê dessa situação, aonde se encontram várias crianças ao redor dessa água contaminada, porque se acumula com água de chuvas, com água de esgotos. Então fica uma situação totalmente desagradável aqui para a comunidade. Sem falar que fica na porta de uma escola municipal, essa situação, aonde tem crianças, aonde tem adolescentes, que termina isso virando um modo de chacota para a própria escola. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. E não é por falta de a gente procurar, não é por falta de a gente informar aos poderes. Acontece porque a gente informa e muitos deles não querem levar a sério as nossas reivindicações. No Parque Brasil 3, o único campo de futebol foi tomado pelo mato. O presidente da associação explica que a alternativa são os campos menores, que são improvisados pela população. Então o nosso campo de futebol está aqui, como vocês estão podendo ver. É uma situação decadente. Dentro de uma comunidade carente como a nossa, é uma maneira que nós temos de poder ajudar nossos meninos, nossos jovens, nossos colegas da comunidade, a praticar algum tipo de exposto e daí então está tirando das ruas, tirando da marginalidade, tirando do caminho das drogas e não está aí incentivando a marginalidade e as drogas como está sendo, mantendo o campo nessa situação que se encontra. Porque isso eu considero como um incentivo ao mundo das drogas, que é manter a área de esporte do jeito que está.